Fala meu povo, salve salve, tudo firme aí com vocês? Estou aqui novamente com o Dicas do Subterrâneo. E aí, acharam que eu tava sumido, né? Acharam que não ia mais rolar o Dicas do Subterrâneo, né? Se enganaram. Eu estou cheio de novidades aqui pra vocês que adoram música feia. Fiquem ligados. Hoje eu estou trazendo pra vocês novidades. Recebemos uns packs aí de alguns parceiros e amigos, de distribuidoras e gravadoras. E estamos trazendo pra você o que há de melhor no Underground. Fiquem comigo. Se você está chegando aqui por agora, seja bem-vindo. Não se esqueça de conferir todo o nosso conteúdo. No nosso canal tá lotado de entrevistas com os maiores nomes da cena brasileira do Underground. Diversos programas como Dicas do Subterrâneo que você tá aqui assistindo. Tapa na Oreia, Garotas do Front e muita novidade. E também não deixe de acessar o nosso portal na internet. www.goblinTV.com.br Lá tá lotado de matérias, resenhas e muito trampo foda. Fiquem ligados lá também. Meus amigos, hoje eu vou começar o Dicas do Subterrâneo com Brutalidade. Bandas de death metal, porrada aqui de BH. Uma banda que vem realizando um trampo muito legal. Os caras lançaram o CD deles através da Totten Records e outros selos parceiros, né? E o nosso amigo Edmar da Totten Records, Numa, mandou um pack incrível. E eu vou destacar alguns títulos desse pack aqui pra vocês, tá? Eu vou começar agora com o Coach 45. Banda de death metal de BH muito brutal, mantendo a tradição extrema da sonoridade mineira. A banda é muito extrema, com som muito agressivo. Os caras lançaram o CD deles, Extinction. Um trampo foda, com a capa incrível, como os maiores nomes da cena internacional do death metal. A capa é muito boa, muito legal, né? Relembra aí os tradicionais clássicos do thrash death metal dos anos 80 e 90. Lembrando ali as capas do Edward Hapka, que são muito foda. Caras, essa banda aqui, o disco vale muito a pena. Os caras fizeram uma produção excelente. O nível de gravação é muito bom. Os músicos são de alto nível. E pra quem gosta de música brutal, com influências de Disgorge, de Diz of Flash e outras bandas do tipo, se liga aí. Coach 45, uma banda que conta com excelentes músicos. Temos na bateria o Manfredo Erkalsen, excelente produtor de Minas Gerais, que já produziu diversos discos da cena. E a banda também conta com o Rafaão dos Baixos, Luiz Monteiro e o poderoso vocal do Marcelo Santana. Fiquem ligados, se vocês não conhecem, Coach 45. Confere lá. Dando continuidade ao nosso programa Dicas de Subterrâneo, hoje também iremos falar de uma outra banda muito legal, que eu recebi aqui junto do pack do nosso amigo Edmar, da Totem Records, que é a banda Segregatorum. Banda de Gothic Metal de Bento Gonçalves. Uma excelente descoberta, viu galera? Pra mim, que gosto muito dessa linhagem de bandas como Type O Negative, Munspel, Tiamat, eu adorei esse som. Ainda não conhecia, descobri essa banda aqui e achei o material surpreendente. Com uma boa gravação, boas composições, os caras têm uma levada mais ligada ao Gothic Metal. Um vocal com presença, um instrumental coeso, bem equilibrado, com passagens bem interessantes. Esses camaradas aqui estão mandando nesse disco aqui uma sonoridade mais ou menos como a do Munspel no álbum Antidote, que é um excelente álbum ali no finalzinho de 99. Então, pra você que curte esse tipo de som, não deixe de conferir. Segregatório, uma banda muito boa. A produção é muito digna, a gravação excelente, a capa é muito bonita, tem uma ilustração digital aqui de bom gosto, né? E a sonoridade dos caras ficou bem registrada, com uma boa gravação, peso equilibrado e tudo na medida certa. Se você ainda não conhece e gosta desse estilo, não deixe de conferir aqui esse lançamento da Topham Records junto com outros selos parceiros, tá? Banda muito legal. Dando sequência ao nosso programa, continuaremos com excelentes dicas, barulhada e coisa boa. Nesse último mês, eu tive o prazer de receber uma caixinha maravilhosa, um pack incrível do nosso amigo Marcelo da Helena Discos, que também é membro do Manje Cadáver. Ele me mandou um pack cheio de coisas, vocês já devem ter conferido o vídeo lá na nossa página do Instagram. E agora eu vou destacar aqui dois materiais que ele enviou, né? Que é da própria banda dele, o CD Anti-Autoajuda do Manje Cadáver, material que foi lançado pela Chaninho Discos, Helena Records, Vertigem Discos, que são amigos nossos e mais uma pá de selos parceiros, né? Trazendo essa grande produção aqui, uma capa bem legal. E pra quem não conhece o Manje Cadáver, é uma banda de crush hardcore, com um peso bem equilibrado, excelente gravação, letras ácidas e antifascistas. Esse aqui é um dos grandes nomes do hardcore crush brasileiro. Banda que tem a presença feminina da nossa querida amiga Nathalina nos vocais, com vocais urrados e super agressivos, letras ácidas e antifascistas, pra gente superar esse momento de escuridão que estamos vivendo. O Manje Cadáver recentemente também lançou esse EP Senhores do Mal, e o Marcelo nos enviou essa coisa mais linda aqui, com dois sons, Homem de Bem e Ego. O som mantém a linhagem do Manje Cadáver, que é crush hardcore, de excelente qualidade. Se vocês gostam de vinil, são colecionadores, se liga lá na página da Helena Discos, que o Marcelo ainda tem algumas cópias desse item, que breve, breve, será um item raro e excelente, viu? Manje Cadáver, fica a dica pra você que é fã de hardcore crush. Galera, se vocês curtem o nosso trabalho, querem dar aquela força, não deixem de se inscrever no canal, tá? Nós estamos fazendo a campanha para alcançar os nossos 10 mil inscritos ainda esse ano, então dá uma conferida aí, vê se você está inscrito. Tem muitas pessoas aqui que assistem os nossos conteúdos, mas não são inscritos. Cerca de 67% das pessoas que assistem os nossos conteúdos ainda não estão inscritos no nosso canal. A gente não cobra nada para fazer, nós temos um trabalho imenso para realizar esses programas, então eu peço a vocês, encarecidamente, que dê aquela força, se inscreva no canal, ative as notificações, se puder compartilhar o nosso conteúdo para o seu amigo Headbanger, faça isso que você estará dando a grande força, tá? E se você puder colaborar financeiramente, nós temos aqui o nosso Pix e o PicPay, tá? Dê aquela força para que a gente possa realizar novos trabalhos, fazer novos convidados, investir em novos equipamentos, para que possamos melhorar mais e mais a nossa qualidade. Se você quiser também andar por aí bonito e elegante pela cidade, afastando todas as pessoas ruins e indesejáveis do seu caminho, adquira a camisa do Baphomet, a Popantos Kakodaimonos, você estará elegante, bonito e ainda vai colaborar com o nosso canal, adquirindo o Merchandise Oficial. Se gostou dessa camiseta aqui e quiser adquirir, acesse a nossa loja através do loja.goblinTV.com.br, Lá você poderá encontrar outros itens do nosso Merchandise e também diversos CDs das bandas que passaram por aqui. Acesse o nosso site, se liga na nossa lojinha e se puder, dê aquela força. Voltando agora para o nosso programa Dicas do Subterrâneo, eu vou falar agora do Destaque do Subterrâneo. No Destaque do Subterrâneo de hoje, eu vou destacar uma banda que o Marcelo, lá da Helena Disco, nos mandou o lançamento dele com outros selos parceiros. Um excelente trabalho, viu, galera? Estou falando aqui do Dead Enemy. Banda de Fortaleza que em 2019 lançou esse excelente trabalho, Knowing the Enemy. Veja que capa foda que nós temos aqui. E a coisa é o seguinte, o lance aqui não fica só em capa não, viu? Caras aqui detonam um crossover, trash core, muito foda, com muitas influências de bandas como Nuclear Assault, Toxic Holocaust e outras, viu? Se você é fã dessa sonoridade, trash core, crossover, não deixem de conferir. Gente, o disco é muito bom mesmo. Com a sonoridade agressiva, letras antifascistas, esses camaradas aqui detonaram. Inclusive, o Dead Enemy, eu percebi assim, tem uma sonoridade muito ligada àquela sonoridade que o Nuclear Assault praticava lá nos anos 80. Então, se você é fã desse tipo de som, não deixem de ouvir, procurem, se ligam lá no catálogo da Helena Discos, que tem disponível lá, viu? Maravilha demais! Um abração pra galera do Dead Enemy aí, e já estamos ansiosos aqui, esperando os novos trabalhos. Vambora, galera! Vamos continuar aqui o Dicas do Subterrâneo, e agora a gente vai pro audiovisual. O videoclipe dessa semana é o videoclipe da gloriosa banda Pesta de Belo Horizonte. Banda formada por Daniel, Flávio, Vaca e Marcos Amorim e o vocalista Tiago Cruz, que lançaram recentemente o videoclipe para a música Antropofágica. Excelente faixa que faz parte do seu último álbum, que nós já falamos dele por aqui, os caras detonaram. Saca só que sonzeira e que clipe psicodélico e obscuro. Muito bom! O clipe foi produzido pelos próprios membros da banda nesse período de pandemia, né? Eu conversei com o Marcos e ele me informou que cada um membro gravou a sua parte nas suas próprias residências, e o Marcos editou tudo no final, trazendo esse excelente resultado aí. Pra quem não conhece a banda Pesta, a banda Pesta é um dos maiores representantes do dual metal brasileiro, Stoner Metal. Excelente dica pra quem é fã de Black Sabbath, Goatsnake e Stoner em geral, viu galera? Se você é fã de dual metal em Stoner, se liga nesses caras aí, porque esses caras estão fazendo o que há de melhor na cena brasileira. Pesta! Então galera, se você tem uma banda, lançou um material novo, tem uma gravadora que fez um novo lançamento e quer divulgar esse material aqui no Dicas do Subterrâneo, ou que seja mesmo um livro, camiseta, manda pra gente aqui, manda pra gente. O e-mail está aqui embaixo, se liga aqui, manda um e-mail pra gente que nós vamos passar as coordenadas de como você deve fazer para mandar o seu material. Pode enviar tudo que você terá o seu espaço aqui no Dicas do Subterrâneo, viu? Não deixe de enviar. Agora, pra finalizar o Dicas do Subterrâneo de hoje, eu vou fechar com outra banda muito legal aqui, que veio no pack do Edmar, da Totem Records. Eu tô falando do Mad Kill, uma banda que me surpreendeu bastante. Camarada, aqui é o Nathan Alves, cara. O cara é um one-man band, pelo que eu percebi aqui, né? Ele toca a guitarra, faz vocal, faz baixo e gravou tudo sozinho. O som do Nathan aqui no Mad Kill é uma sonoridade trash, mas é aquele trash bem underground mesmo, com um nível de gravação com sentimento underground, nada de firula, nada de solinho fresco e nada de gravação muito lapidada. Aqui nós estamos falando é de som podre, trash metal muito bom, bem construído, com solos. Achei muito foda esse campo. Eu gostei muito do vocal dele, que o vocal dele me lembrou um pouquinho o vocal do Apollyon do Aura Noir, que é bem legal, um vocal mais grave, diferente da maioria das bandas de trash metal. A capa do disco é uma capa muito legal, galera. Uma ilustração muito boa, mostrando aqui o conteúdo das letras, os caras aqui, eles estão muito ligados no momento atual do nosso país aí, com esse governo fascista. Então, os caras aqui na capa deles, eles traduziram todo o sentimento deles, que trazem suas letras teor crítico e antifascista contra esse desgoverno que nós temos por aqui. Vale a pena demais ouvir. Se você ainda não conhece, Mad Kill, Totten Records, em parceria com outros seres, lançou. Dá uma procurada aqui lá na página da Totten Records, no Facebook, procura o Edmar, e conheçam, que é muito legal. E também, não se esqueça de procurar todas as bandas que nós indicamos aqui, segui-las nas redes, e se possível, vocês não deixem de dar aquela força para as bandas, porque nesse momento, os caras estão sem viajar, sem fazer show, eles estão sobrevivendo, é de fazer venda de merchandising, tá? Então, dá aquela força para todo mundo, segue todo mundo nas redes lá, e vamos que vamos. Daqui a um tempo, nós poderemos nos encontrar nos shows, e será outra história, tá? Para você que está ficando por aí, continue se cuidando, se protegendo na medida que puder, use máscaras, se protejam, porque o Covid está levando várias vidas. Inúmeros amigos, parceiros do Underground, infelizmente se foram, e a gente quer superar isso, com o menor número de mortes, dentro da nossa cena. Continuem a se proteger, continuem a usar máscara, tentem manter o isolamento, e nunca dê ouvidos ao indecido nosso presidente. Um abração para todo mundo aí, fiquem bem, e até o próximo Dicas do Subterrâneo.